Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, vídeo da capital do Rio Grande do Norte, Natal, depois das fotos chuvas que caíram hoje, 8 de setembro de 2022. Bernardo Vieira, barro atolado. E vamos nós em outra lagoa. E é água, viu? A bicicleta está passando ali, eu passo. Está se comparando a bicicleta ali, babassado. Ali o pastelou, pai. E é água, viu gente? Olha aí, ó. Lagoa de captação. E passamos. Eita, que lagoa bonita, olha. Lagoa aqui, na Bel Cabral, final da Bel Cabral. Até o muro caiu, é do condomínio aqui, ó. É que passa, Jona. Eita, pai, acho que melhor eu não passar nada, olha isso aí. Perigou, lá. Nossa. Olha. E aí, galerinha? Eu estou aqui em extremóis, olha. Eita, poxa. Encheu aqui, ó. Já está esborrotando por cima. Já está passando por cima da pista já a água, viu? Encheu aqui, viu? Lagoa de extremóis. Olha. Show de bola, viu? Olha. Já era, papai. Passar pra genipabu, nem água. Pé de água ali grande, ó. Caiu na pista. Passar pra genipabu. Passar pra genipabu. Passar pra genipabu. Passar pra genipabu. Passar pra genipabu.